Rodas, a gente vai trazer para você as imagens aí agora, para poder colocar aqui o presidente da CIEAM, para a gente discutir isso tudo e o que representa isso aqui para a nossa Zona Norte, para o nosso estado do Amazonas. A gente sabe que a gente vive essa agonia toda e essa discussão toda que faz com que a gente tenha essa insegurança jurídica. É uma novela, né? É uma novela que vem se arrastando. A gente trouxe aqui a informação que o presidente havia se comprometido com o governador, se comprometido com as indústrias que estavam no estado do Amazonas, os parlamentares em Brasília. O presidente se comprometeu em reeditar aquele decreto, Márcia, que tirava, na verdade, os incentivos do imposto de produtos industrializados, o IPI. Só que essa palavra e esse comprometimento, ele não se sustentou. Pelo contrário, ele prorrogou a decisão de recuar com o decreto. De ter essa diferença aí. E aí assim, as indústrias do polo industrial de Manaus perdem essa competitividade com as demais indústrias do país. A gente está recebendo aqui nos nossos estúdios o presidente do Centro das Indústrias do Estado do Amazonas, o senhor Wilson Perico, que vai discutir com a gente. Márcia está aqui também, vai trabalhar com a gente esse assunto. E a gente vai botar de novo esse assunto na mesa, porque lá no início de março, um pouquinho depois, o governador do estado esteve lá, conversou pessoalmente com o presidente da república. O presidente da república chamou o ministro dele, o Guedes, e disse, olha, eu quero que seja refeito isso aqui, junto com o pessoal aqui do Amazonas, com o governador e com toda a equipe dele econômica, para que a gente tire o Amazonas dessa decisão, ou seja, que faça uma exceção. E isso não foi concretizado até agora. O que isso representa para o nosso estado? Bom, Márcia, primeiro, vou deixar claro para todos que nos assistem que brasileiro nenhum pode ser contra a redução de impostos. E a nossa posição não é contrária à redução do IPI para o fomento da atividade industrial do país. Nós precisamos gerar mais empregos no país, então, com a redução desse imposto, essa atividade no país pode ser fortalecida, sim. Acontece que essa redução, da forma como foi redigido o decreto, atinge também os produtos importados, que não geram emprego no país, e sim, competem com as indústrias que produzem no país, em especial com as da Zona Franca. E você citou, nós tivemos duas reuniões em Brasília, uma com o secretário da Receita Federal na terça-feira. Na quarta-feira, o governador foi recebido pelo presidente da República, pelo ministro. Estiveram presentes os técnicos do governo do Estado, o presidente da Federação das Indústrias, Antônio Silva. E houve o compromisso do presidente da República de que isso seria resolvido, que o decreto seria revisto, excepcionalizando os produtos produzidos em Manaus. Delegou essa responsabilidade ao ministro Paulo Guedes, com o compromisso de que as equipes do ministério trabalhariam juntos com as equipes do governo do Estado, na elaboração desse texto, excetuando os produtos da Zona Franca. O fim do que a equipe do governo do Estado buscou o ministério por algumas vezes, não foram atendidos, não foram ouvidos, e esse decreto foi reeditado, sem a excepcionalização dos produtos da Zona Franca, corrogando por mais 30 dias essa agonia que paira sobre as pessoas que trabalham nas indústrias. Por que é que eu falo das pessoas? Ninguém aqui está defendendo o investimento, pura e simplesmente. Ninguém aqui está defendendo o faturamento das empresas, pura e simplesmente. Porque as empresas que temos aqui, na sua grande maioria, são grandes multinacionais que estão no território nacional gerando emprego para brasileiros. Essas mesmas multinacionais não se incomodariam em nada em atender o mercado brasileiro exportando os seus produtos, que hoje são produzidos aqui, exportando diretamente da China, do México. Ou seja, tiraria a fábrica daqui do Brasil. Saio desse ambiente nocivo ao investidor, de insegurança jurídica, de instabilidade, de falta de previsibilidade, com o risco trabalhista tremendo. Deixo isso de lado, passo a atender o mercado brasileiro exportando produtos para lá e o Brasil vai exportar empregos. Ou seja, a diferença seria pouquíssima se uma indústria dessa ficasse lá na China, por exemplo, e mandasse seus produtos para cá, ao invés de deixar aqui uma fábrica. É fácil, é uma conta simples com a redução que foi proposta. Um produto de 100 dólares importado em Santos, ou seja, dentro do mercado consumidor, com 35% de IPI, ele entraria naquele mercado a 135 dólares. O mesmo produto, produzido em Manaus, entra 100 dólares de matéria-prima. Nós temos que agregar valor aqui por força do PPB, então em torno de 16 dólares, com peças plásticas, embalagem, bateria, carregadores, tudo, mais a mão de obra. 16 dólares, 116 com 2,5% de frete para chegar em São Paulo, esse produto chega lá em 120 dólares. Antes do decreto era 120 contra 135. Com a redução de 25% do IPI, aqui é zero, em Manaus, os 35 caem para 26 dólares. Então são 126 contra 120 agora, 6 dólares de diferença só. O mesmo que está produzindo aqui, nesse ambiente nocivo, extremamente ruim, por falta de previsibilidade, mais uma vez, por falta de insegurança jurídica que nós temos, a decisão da empresa de falar, por 6 dólares, eu vou produzir na China, no México, exporto para o Brasil e saio desse ambiente. Eu falo, a mesma empresa que hoje produz no Brasil é a que vai estar exportando. Ou seja, os empregos que essa empresa produz deixariam de existir no território nacional, colocando em risco o maior bem que a atividade industrial deixa para o Amazonas, que são os empregos que nós geramos aqui. Ninguém está defendendo o dinheiro das indústrias, porque elas não vão deixar de ganhar dinheiro não, mais. Eles são capitalistas, eles vão para onde pagarem melhor e tiverem mais condições. Com toda certeza absoluta. Nós é que vamos ficar sem emprego. Nós estamos falando de quantos empregos? Hoje o polo industrial gera 100 mil empregos diretos, um pouquinho mais, em torno de 500 mil empregos diretos e indiretos em Manaus, mais uma quantidade semelhante a essa, se não maior, no restante do país, por aquilo que nós consumimos, não só na indústria, mas no comércio, a população de Manaus e do Amazonas consome de produtos oriundos de outros estados. Isso se dá por conta da renda dessas pessoas, em boa parte, nós estamos falando de 25% da população da nossa capital, que tem a sua renda diretamente da atividade industrial, que pode estar sendo impactado. Hoje, Wilson, o setor que mais emprega, mais gera emprego, seria o polo de duas rodas e o informática. Há o perigo para esses setores com essa instabilidade, com essa questão da prorrogação desse decreto? Claro que há. E ninguém está aqui sendo terrorista de falar que amanhã isso tudo vai acabar. Não é isso que eu estou falando. As empresas trabalham com planejamentos. E tem empresas que trabalham com planejamento de 30 anos, de 40 anos. Então, para ela poder discutir isso aí, será que eu tenho condições de botar uma empresa em Manaus pelos próximos 10 anos, 20 anos? Vocês já estão discutindo isso agora? Não, e mais, o que está planejado para esse ano, em termos de fornecimento de insumos, o contrato com os seus fornecedores, isso já está feito. Acontece que novos modelos, novos produtos que poderiam vir para o Brasil, poderiam ser produzidos aqui, já deixam de chegar. Então, aconteceria um esvaziamento gradual, a partir de um ano, dois anos, aqui no Leopoldo Industrial. Já começa a reduzir ali o quadro de funcionários, se isso não mudar. E é por isso que eu falo. Nós temos que mudar, não só o decreto, mas para mudar o decreto, nós temos que mudar de atitude também. Atitude com altivez do tamanho desse Estado. Nós não podemos aceitar passivamente sermos tratados da forma como fomos e temos sido tratados. Preteridos o tempo todo. Preteridos. E mais, aceitar que pessoas sentadas em Brasília ou na Avenida Paulista decidam o que vai ser o futuro desse Estado, sem que as pessoas daqui participem dessa elaboração de futuro, é inaceitável também. Então, não dá para aceitar passivamente sermos tratados do jeito que nós temos sido tratados nos últimos anos. Qual é o primeiro passo que tem que ser feito agora? A gente estava conversando, o governador do Estado esteve com o presidente, conversou com o ministro e não foi retomada, não foi reeditado o decreto. É imediatamente ir lá e falar direto com o dono? É. Dessa fase desse dado? Amanhã nós temos uma reunião com a equipe do governo do Estado, mas é mandatório o nosso posicionamento. De novo, mudança de atitude, mudança de postura. Nós fomos passivos até agora, apostamos na palavra do presidente da República, que não foi honrada pelo ministro. Então, o governador do Estado, ele tem todo o direito... Tem que ir direto com o presidente. ...de chegar ao presidente. Presidente, aquilo que o senhor combinou comigo e com o povo do Amazonas, o seu ministro não honrou. Ah, eu vou chamar o Paulo Guedes. Tá bom, então chame, porque nós vamos sair daqui só com essa coisa resolvida agora. Pois é, eu já faria diferente, viu, isso? Eu já chegaria, chamava a minha equipe econômica aqui do Estado, montaria o texto pronto, iria para Brasília, batia na porta do presidente. Não é o presidente que diz que ele não levanta a bandeira dizendo que ele é que manda aqui. Eu já sei que ele é pronto aqui, né? Ele não diz que ele é que manda? Pois é. Então, já chega com o texto pronto aqui, presidente. Só vou sair daqui quando a gente aprovar esse texto. Ah, vamos fazer outra oração. Amanhã, depois, passa uma semana lá, se fosse possível. É isso. Mas sai de lá com essa decisão. Está mais que provado o antagonismo que o ministro Paulo Guedes tem com relação ao nosso modelo. Que não é de hoje. Ele sempre atocou como mimimi. Antes de ser ministro, ele já tinha esse posicionamento. Pois é. Antes de ser ministro. Sabedores que somos disso e sabedores também da posição da nova secretária Daniela que esteve aqui numa reunião do caso e se comprometeu com isso. No dia seguinte, o decreto foi editado. Ou seja, falar que ela não sabia também é muita inocência e ingenuidade nossa. Não. Eu acho que o diálogo tem que ser direto e reto agora, como você colocou, mas com o dono da loja. Tem que ir com o dono. Tem que ser o pão reto. Não tem mais esse negócio de ficar falando com o atravessador, não. Vai lá com o dono da fazenda, com o dono do gado, para não usar o dono do gado, né? Dono da fazenda e conversa logo com o homem. Olha, a gente fala aqui de 126 bilhões de reais ao produto interno bruto do Amazonas em 2021. Você quer ver? Ou seja, o Amazonas não pode abaixar a cabeça. A gente tem que parar com isso. E mais que isso, nós somos atacados frequentemente como um peso para o país por conta da chamada renúncia fiscal oferecida pelo modelo Zona Franca. Como se, acabando a Zona Franca, esses 24 bi que são a exerção do PI fossem brotar de alguma coisa. Mentira. Mas você sabe que dos 27 entes federativos, dos 26 estados, mais o Distrito Federal, somente oito estados são superavitários na relação repasse compulsório que todos os estados recebem e a arrecadação de tributos federais? São os três estados do Sul, quatro do Sudeste e um do Norte, que é o Amazonas. O ano passado, nós recebemos 4 bi de repasse compulsório e arrecadamos 16 bilhões em impostos federais aqui. Nós devolvemos limpo à União 12 bilhões. 12 bilhões? Ora, então, não, 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 não. E você está certa. Além de participarmos com 1,2%, 1,3% do PIB nacional, nós somos superavitários, nós somos um dos oito estados superavitários, ou seja, nós pagamos o aluguel em dia, pagamos o condomínio em dia. Não, não, não. Não podemos ser tratado dessa forma. O aluguel que ele fala é o nosso direito de ser o estado da federação. É isso mesmo. É isso mesmo. O nosso direito de ser o estado da federação e pagamos bem, pagamos para o governo federal o valor de imposto federal e pagamos bem. E pagamos com a outra moeda que só o estado do Amazonas tem, que é o nível de preservação que nós oferecemos. 97% do nosso problema. E que é a exigência de muitos mercados internacionais virem lá com o selinho, vou chamar de selo verde, que é de preservação. Com toda essa discussão que a gente tem de meio ambiente, superaquecimento, de aquecimento global e tudo isso, então, se a gente não discutir o meio ambiente associado com o capitalismo, a gente vai perder mercado internacional também para os outros estados que não têm preservação ambiental lá na produção do selo industrial. Os estados da região amazônica. Se olharmos para os estados que aqui estão, nenhum deles tem o nível de preservação que nós oferecemos. 97% do nosso território é preservado. E isso se deu por quê? Pelo modelo econômico de desenvolvimento que foi escolhido para o nosso estado. Que é a atividade industrial. Começamos com o comércio lá atrás também, que com a canetada do colo acabou. Mas a atividade industrial, uma atividade que não polui, você não vê chaminé soltando fumaça aqui. É uma atividade com empresas que têm responsabilidade, ou seja, preservam também e fomentam, incentivo essa preservação. Sem o estado do Amazonas, o Brasil não teria condições de cumprir os acordos que assumiu com o Conselho do Clima. Tem um outro detalhe, Márcio Wilson, que eu penso. A gente debate muito aqui sobre novas matrizes econômicas, enfim. Só que para chegar o insumo para essas novas matrizes econômicas, a gente precisa desse incentivo também. A gente precisa desse ponto preservado. Márcio, você falou uma coisa. Eu estive ontem com o novo reitor da OEA. A OEA, ela é custeada com 1% do faturamento das indústrias do polo industrial. São R$ 400 milhões de reais ano repassados diretamente para a OEA. Se a atividade do polo industrial vier a ser afetada, a educação do estado também vai ser diretamente... A educação do estado, ou seja, a formação de capital intelectual para ser abraçada pelo desenvolvimento dessas novas matrizes, além dos muros da capital, também está em risco. É um efeito cascata. Desculpe, desculpe. Eu estou recebendo aqui a informação que o senhor tem outro horário. Já são 11 horas e 33 minutos. Desculpe, Márcio. Aí eu estou aqui com a comunicação do diretor. Eu acabei interrompendo. Eu vou só me posicionar aqui porque... O senhor pode ir a hora que o senhor quiser. Só me dizer, Márcio, eu preciso ir. Não, eu... Estou segurando aqui. Eu fico aqui mais uns 5 minutinhos. Então fique sabendo que a partir de hoje o Grupo Norte vai abraçar essa causa e a gente vai para cima e vamos brigar pela Zona Franca, pelo nosso estado. Porque é inadmissível, como o senhor falou, um estado como o nosso baixar a cabeça e simplesmente aderir a uma decisão. Aceitar a decisão. Aceitar passivamente. Sabe, eu não quero entrar em nenhum viés político-partidário, não é isso. E você foi muito feliz, Márcio. Nós estamos falando daquilo que dá sustentação socioeconômica desse estado. Então, a nossa bandeira, o nosso partido tem que ser o estado do Amazonas e nesse momento o candidato é o Paulo Industrial de Manaus. Exatamente. Então, todos nós, todos que podemos e devemos, temos condição de falar, de opinar, de nos posicionarmos, levar esse conhecimento à sociedade. Nós não estamos aqui defendendo ou nos posicionando contra o candidato A, B ou C. Não. Nós estamos brigando. Pelo nosso terreno. Pelo polo industrial de Manaus, não pelos investimentos, mas aquilo que esses investimentos deixam de maior riqueza para o nosso estado, que são os empregos que geram. Exatamente. A gente está aqui brigando. Eu sempre digo aqui que o cidadão, ele precisa ao máximo tentar ser independente do poder estatal. E a gente, por independente, tem que criar nossas próprias cooperativas de ajuda na saúde, na aposentadoria. Eu sou muito favorável a isso. Acho que a gente tem que, ao máximo, ser independente. Existe um trocadilho, uma brincadeira que existe entre os economistas que na Suíça ninguém sabe nem quem é o presidente da República, porque eles são tão independentes, os suíços, e tem um IDH tão enorme, apesar de não serem ali o que tem a maior produção industrial, mas eles são pessoas extremamente independentes do poder público. Então, a gente precisa, ao máximo, brigar por isso. O Márcio falou uma coisa que está determinada. No dia do jornalismo, a nossa obrigação, cada vez mais, é brigar pelo que é benéfico aqui para o estado do Amazonas. Cada um faz isso nos seus estados. Então, a gente não está aqui discutindo, nós somos da região norte, nós vamos discutir e brigar pelo que é da região norte. E o que a gente puder fazer... E o Brasilia também. Exatamente. O que a gente puder fazer aqui para poder brigar pela nossa brasa, na nossa sardinha, a gente vai brigar. E aqui não é para depender do estado e nem brigar por causa de situação política. É brigar pelos nossos empregos e pelo, se a gente está falando de capitalismo, vamos brigar pela manutenção do capitalismo, rendendo preservação ambiental e rendendo aqui os nossos empregos. E sabe o que frustra na visão do ministro da Economia? Você vê, principalmente nesse momento pós-pandemia, todos os países brigando e tomando medidas para fortalecer a atividade econômica interna, criando barreiras, inclusive, para gerar empregos dentro do território nacional desses países, enquanto o Brasil está indo no sentido inverso. Inverso. Ele promoveu redução do imposto de importação para uma lista enorme de produtos que competem com quem produz o Brasil. E agora, essa medida do IPI favorecendo também produtos importados que competem, principalmente, com os produtos produzidos aqui nós vamos lá. Sabe qual é a grande vantagem dos Estados Unidos? Eu não posso deixar de comentar. O Caboclo passou a vida inteira fortalecendo a moeda de um jeito que hoje ele manda no poder público no Brasil, no país, no mundo inteiro, perdão, no mundo inteiro. Enquanto que outros países estão extremamente enfraquecidos. Quando a Rússia começou a brigar com a Ucrânia, ela fez uma reserva enorme de dólar. Qual foi a primeira coisa que fizeram? Reserva de dólar fora do país, da Rússia. Para quê? Porque ele sabia que ele ia sofrer sanção econômica. Tiraram dele a capacidade dele de fazer negociação internacional, que foi o SWIFT, que é o númerozinho que todo mundo tem para poder pegar dinheiro de fora e mandar dinheiro para fora. Foi o primeiro blackout que ele sofreu. Ou seja, ele não imaginou isso. Todo o país precisa ser forte o suficiente para não depender de outro país. e nós não somos. Quando o presidente diz aqui, ah, o presidente da Cielo, estou falando aqui, né? Diz aqui, nós estamos diminuindo o imposto de importação, nós estamos valorizando mais o produto que é feito fora do que o produto que está sendo feito aqui. Só para você que está aí do outro lado, que não tem a obrigação de saber tudo, entender o que isso significa. Ou seja, nós não estamos valorizando o que está aqui dentro, nós estamos comprando o que está de fora e dizendo aqui é mais importante do que você que está mandando para a gente. E a exportação está sendo reduzida. É um crime. A gente está enfraquecendo o país em vez de fortalecer a nossa produção interna, o nosso dinheiro, a nossa moeda. Nós estamos exportando, na verdade, empregos, né, Marcia? Estamos exportando emprego. Está todo mundo querendo sair do país. Eu vou arrumar um emprego fora, vou lá para o Canadá, que quem tem... Quero morar na Europa. Quem tem TI, quem sabe tecnologia da informação, tudo, arruma emprego no Canadá sem precisar falar, o idioma, você sabe computação, computação, você sabe programação e está empregado. Mas eu não sei nem... Ai, Dona, não speak English. Ai, que eu speak English. Tem problema. Tem problema. Não quero saber. O que eu quero saber é que tu sabe fazer programação. E é isso que acontece. E a gente sem segurança, saúde problemática no país inteiro, não estou aqui sendo partidária, sem segurança, saúde problemática, tudo isso. Mas você tocou no outro ponto. Nós sabemos que o sistema de saúde público, ele é deficiente. Nós sabemos que o ensino público, ele é deficiente. Nós sabemos as questões de segurança, ou falta de, também é um problema. Avalie que os funcionários que hoje têm o seu emprego nas indústrias, eles têm um plano de assistência médica diferenciado, eles têm condição de colocar o filho numa creche ou numa escolinha. Tem os benefícios. E tem um transporte especial para ir e voltar. Quem fornece? A indústria. A indústria. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar com relação a gente depender do Estado e trabalhar por uma empresa na iniciativa privada? Aí avalie essas pessoas perdendo emprego e perdendo esses benefícios. 100 mil. Voltando para o Estado. E demandando saúde pública novamente, que já é ruim. Transporte público. Transporte público. As creches da prefeitura. Sabe, então, e a mazela social, né? Porque isso do desemprego leva o desespero. Essa engrenagem é muito grande, né? É muito grande. Muito grande. Que poucas pessoas ganham. E todo mundo é afetado. Então, nós falamos aqui da OEA, que está nos 61 municípios do nosso Estado, em 23 deles fisicamente. Nós estamos falando do reflexo disso no comércio. Nós estamos falando disso na vida de todo mundo. Nós estamos falando do futuro do Amazonas. Porque nós estamos falando da próxima geração que não vai estar preparada para toda a tecnologia que o mundo corre, que o mundo anda. Eu recebi aqui o comando que eu preciso encerrar a nossa entrevista. Porque ele deu só 5 minutos, já foram 10. Eu estou à disposição de vocês. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu me sinto muito bem conversando. E eu tenho um respeito muito grande pela classe jornalística, principalmente aquela que leva a informação de forma imparcial, que é o que nós estamos fazendo aqui. Então, pode contar com você. A gente agradece. E pode contar também com a gente porque a campanha hashtag ProZonaFranca está instalada na TV Norte Amazonas, no grupo inteiro. No grupo inteiro. Nós estamos aí em 4 estados, 5 contando com o Distrito Federal, contando com a nossa rádio no Distrito Federal, em toda a região norte, um pontinho lá na zona centro-oeste. A gente está discutindo isso aqui para poder dizer vamos brigar. Se precisar de apoio, a gente vai brigar. E aqui a gente não está discutindo política. Nós estamos discutindo a Zona Franca de Manaus. Muito obrigado. Comissoras de rádio e TV estarão levantando essa bandeira a partir de hoje. Muito obrigado. Prazer em vez. Muito obrigado. Olha, agora em Manaus são 11 horas e 41 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando a gente, participe conosco, esteja com a gente aqui, opine também, esteja com a gente nas nossas redes sociais, porque a gente precisa falar disso. Diz, Márcia. Você falou uma coisa, Márcia, só pra gente fechar esse assunto, que o Wilson também falou sobre exportar empregos. Imagina, a pessoa vai deixar de trabalhar numa indústria com toda essa segurança e benefícios que você falou. para... para... É...